Nós não tem chance não Faz isso A barra não se lembra Mas não vou A barra não se lembra A barra não se lembra A barra não se lembra Rapaz, eu só jogo a gol, não jogo nada e ninguém, só jogo a gol. Eles querem rock, vamos fazer uma improvisação aqui. Larararará, lararará, lararará, larararará, lararará, lararará. Terra adorada, entrou 2008 no Brasil, ou pátria amada, dos filhos nesses solas mãe, gente e o pátria amada. Brasil. Baixa aí! Baixa aí! Baixa a banda! Baixa a banda! Pode jogar o que você quiser Que eu sou da paz E nada me atinge Nada me atinge, eu sou da paz Olha, não adianta gostar de nada Quando é ignorante Quando não tem juízo Quando não pensa Quando não raciocina Não adianta gostar de nada Tem que ser pelo amor Vocês que gostam de rock Vocês tem muito o que aprender na vida Aprender a respeitar o ser humano Dizer não à violência E dizer sim ao amor Acredite na vida, gente Acredite na vida Agora o dedinho pode enfiar no traseiro Muito obrigado, muito obrigado A vida começa a se adorar Que o mundo desse nosso amor A gente não para se escondar De sonhar A vida começa a ser agora Que o mundo desse nosso direito A gente não para se mais De se amar A gente não para se mas Obrigado.